Empresários e comerciantes voltaram a protestar na porta do Palácio Rio Branco contra as novas regras da quarentena em Ribeirão Preto. O grupo pedia uma reunião com o prefeito Duarte Nogueira e a expectativa é de que pelo menos um representante fosse atendido, o que não aconteceu. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal acompanharam o manifesto para garantir a segurança de todos. Um documento com as propostas da categoria foi protocolado. Nós fizemos uma comissão composta por quatro pessoas e mais um advogado representando a comissão na parte jurídica para que o prefeito recebesse um documento de reivindicações, principalmente de revogação do decreto municipal 146 e 147. É aquele decreto que restringe mais o comércio para abrir das 6 às 20, por exemplo, menor de 16 anos poder entrar nos estabelecimentos. Muitos lugares têm uma restrição maior. Uma pessoa dentro do supermercado a 20 metros quadrados. Como é que vai controlar isso? Então, assim, na verdade, é até um decreto absurdo. O nosso objetivo aqui da manifestação era o quê? Fazer algo para que o prefeito compartilhe das nossas ideias e leve isso para dentro do gabinete, para a gente chegar num acordo que beneficie a população toda. Já estava acertado desde ontem que o prefeito nos receberia para poder receber as nossas pautas de reivindicações, mas, infelizmente, o prefeito mais uma vez descumpriu aquilo que ele promete para a gente, né? Para nós não é novidade. A gente vai continuar aqui até que ele nos atenda. A prefeitura disse apenas que respeita manifestações populares.